O papai sabe tudo, só que não. Bruno e Eduardo, vamos ver. Qual é o canal preferido do YouTube do Eduardo? Brancoala. Brancoala, muito bem. Qual é o filme favorito do Eduardo? Ele tá de boa pergunta. Edu, qual é o seu filme favorito? Malvado Favorito. Malvado Favorito, você gosta do Gru? Sim. Qual é a banda ou o cantor favorito dele? Post Malone. Qual é, Edu? Post Malone. Muito bem, muito bem. O que o Edu prefere, heróis ou vilões? Vilões. Vilões. Ah, moleque bom. Qual é a série favorita dele? No momento é uma que ele nem vê, que é do Motosserra lá, que é muito violento. Ele é louco pra ver, só que ele tá alucinado, só que é muito sangrento, então ainda não viu. Qual é a série que você mais gosta? Na Motosserra. Na Motosserra. Agora a gente vai chamar a mãe. É, a Alexandra é a mãe. Vamos ver se ela sabe. Qual é o canal preferido do Edu no YouTube? Brancoala. Brancoala. Qual é o cantor, o artista favorito do Edu? Michael Jackson. Ih, errou. Errou? Ih, o Pai Sabia. Post Malone. Qual é o filme favorito do Edu? Ai, no momento, Dragon Ball. Errou. Malvado favorito. Exato. Ele prefere heróis ou vilões? Vilões. Vilões. Qual é a série favorita que o Edu gosta? Que o Edu tá assistindo ou gosta? Dragon Ball. Dragon Ball, Edu. Errou. Motosserra. Papai sabe tudo, só que sim. Sim. Sim.